E aí, seu capa verde, beleza? Está no ar mais uma live aqui em twitch.tv.com.br E sejam todos muito bem-vindos! E aí, como é que você está, capa verde? Suave de nave, de boa no Lagoa, tranquilo no Memilo. Salve, Ademir Hussein. Fala, Maragato, o cara mais sortudo da live. E aí, Soldier Boy? Fala, Leonardo do Blackout. Salve, 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 Contador. Salve, Rafão. Donela. Tá que pariu. Elmotoca. Ah, é o Milkshake. Salve aí, Milkshake. Como é que está a filhota? Está grandona, já está farmando, já na lã? Cortou a música? Então, eu tenho que cortar a música porque esse vídeo vai para o YouTube. E aí, não dá para botar aquela música porque dá copyright. E aí, eu tomo bang. Fala, Arthur Nogueira. João Camargo. Ratim. E, rapaziada, tudo bom? Tudo bem com vocês? Tudo certinho? Galera, o seguinte. Está no ar mais um vídeo da série do Mortal ao Selechal com o TK Espada Mágica. Hoje estamos na parte de número 5 e vamos zupar. E hoje também vamos criar uma nova conta. Por que uma nova conta, Fafão? Que delícia. Antes de tudo, avisar você que está no YouTube que esse vídeo foi retirado da live de terça-feira, tá? Então, vocês vão perceber aí que eu vou estar falando com o pessoal do chat, tirando algumas dúvidas que não têm nada a ver com o que você está vendo, tá? Então, tem isso aí. E aí, é o seguinte. Como nós vamos basicamente upar o par e upar no vídeo de hoje, eu resolvi fazer em live. Eu estou meio mal da voz, eu peguei um resfriadinho, então eu estou meio roquinho. Mas vamos que vamos. O Fafão não para. E aí, eu vou conversando com o pessoal do chat aqui enquanto a gente upa hoje, beleza? Salve Soldier Boy, valeu pelo follow e também um taqueparil. Sejam muito bem-vindos, rapaziada. Vamos que vamos. Vamos lá para a segunda tela. Fala, bichão. E aí? Está vivo ainda, mano? Posso estartar meu mortal também? Pode, véi. Só não vai me passar, né? Vai fazer quatro meses dia 20. Eita, motoca. Vou lançar brava para ti. Me vende aquela Hermar mais 15 por um bi. Não, nem a pau. Galera, é o seguinte, então. Paramos lá no último videozinho. Eu estava no nível 303, certo? Então, o que acontece? Como essa quest da Hydra é um pouco demorada, igual eu falei para vocês já nos últimos vídeos. O que eu fiz? Hoje eu já estou level 317. Eu entrei três vezes na quest. Então, 30 minutos lá na quest. Só ativando o item que você ganha lá na Hydra e tal. Peguei level 317, tá? Então, no vídeo de hoje, eu quero pegar level 321 já. Então, eu adiantei meia hora do vídeo, basicamente, tá? Mas eu só upei lá, eu só ativei os negocinhos, não fiz nada demais. Fala assim, Swellen! Pipipi, valeu pelos 11 meses. Quase um ano já. Nossa, faz tempo, né, velho? Parece, cara. Faz um tempão. Daí fora, Soldier. Não caio nessa daí, não. O que está fazendo hoje é do Mortal Celestial. Do Mortal Celestial. Hoje eu vou solpar. E aí, Aida? Salve, salve! Galera, então é o seguinte. Vou pegar level 321 no vídeo de hoje e já vamos para a próxima quest. E como eu comentei no último vídeo, eu vou criar já uma Blue de hoje. Como faz para abrir três widgets? Só um pouquinho. Deixa eu abrir o meu launcher aqui. Launcher? Aí, ó. Seguinte. Como faz para abrir mais do que um widget? Você vai abrir o launcher aqui normalmente e vai clicar em jogar novamente. Basicamente isso daí, você vai abrir mais um widget, tá? Você pode ter até três contas logadas no mesmo computador, tá? No caso aqui eu já tenho três. Eu tenho uma outra conta aqui que eu uso para fazer live, tá? Só para anunciar a live mesmo, tá? Mas essa aqui não participa da série. Então criei uma conta nova. Tá aqui bonitinha. E essa aqui vai ser a nossa Blood. A Blood é um personagem fundamental, essencial no seu início aqui no jogo. Por quê? Porque com a Blood você vai ter uma cura. A Blood ela serve para curar você e para renascer caso você morra. Então para farmar quando você é mais iniciante, tipo nesse nível aqui, ou até o 400, no Mortal, no Arche, você vai usar muito a Blood, tá? No Celestial até que não usa tanto. Só ficar na água depois do level 200 com um megrupa no tab. Exatamente sem isso, Ellen. Eu já expliquei isso para o pessoal, né? E é isso que eu vou fazer com a minha Blood, tá? Por que que eu demorei tanto tempo para fazer a Blood? Eu recomendo você, quando start aqui a jogar o id, quando começa a jogar o id, você já cria duas contas. Já começa com duas contas aí o panda Blood ali, vai deixando batendo. Só que como eu já falei também, é muito mais fácil você criar um personagem secundário quando você já tem um frango a mais. Então eu já ganhei um frango e já resgatei nessa conta, tá? Não criei o personagem ainda, mas já está lá no meu baú o frango, eu acho. Vamos ver. Então aqui, vamos criar a foema, tá? A Blood é uma foema. Eu não consigo puxar para cá. E caralho, eu esqueci de pensar no nick de foema, cara. Meu Deus, aí. Eu não vou fazer foema bate fofo. Deixa eu ver se eu acho um nick legal aqui. Então é o seguinte, nós vamos criar a foema e eu não vou adicionar basicamente nenhum ponto nela. Não vou usar sete, não vou usar nada. Eu só vou ativar o frango, o pá. Quando chegar no level 200, eu deixo lá na porta da água e eu vou ensinar vocês a upar melhor. Só lá na água. Faz a quest da Valkyria, precisa de oitava de Blood, hein? É verdade. Ó, se faz quest aí, precisa da oitava de Blood. Blood é legal. Fala, lerda barba ruiva. Marinalva. Foema. Sonega cura. Blood e Fafinho. Cura fofo. Cura fofo é legal, hein? Não vou falar isso aí porque eu vou tomar ban, sensuela. Ah, que nick da hora, mano. A quest dos spoilers tá bugada? Não, ela teve uma reformulação. Agora você consegue fazer ela em dois horários. Dá uma olhada lá no site. Dá uma olhada na última patch list de quinta-feira. Deixa eu ver se eu tenho um nick legal aqui. Cara, eu vou fazer cura fofo. Obrigado aí, Zincone. Zincone. Eu vou fazer cura fofo. Eu não queria fazer, tipo, poema bate fofo, não sei o quê. Eu tinha até pensado em cura fofo já, mas eu pensei, vou criar um nick diferenciado, mas eu demoro muito pra escolher nick, cara. Sério, eu demoro, tipo, uns dois dias pra pensar no nick e falar assim, não, vai ser esse aqui. Então agora vai ser a foema cura fofo, tá? Vou fazer no mesmo padrãozinho. Foema cura fofo. Vamos ver se ninguém criou. Não, ninguém criou. Show. Olha aí, ó. Foema cura fofo. Top, né? Foema cura fofo, level 1. Deixa eu ver aqui. Tá, já tá na hora da quest. Eu já vou usar aqui o meu pergaminho do portal pra ir lá na quest. Eu dropei alguns gastos de ouro e a mais só. E eu tô com um pouquinho mais de gold do que antes, né? Porque eu entrei algumas vezes aqui na quest. Vou deixar aqui no macrinho e já era. É, o macro do TK, como eu já falei pra vocês, é meio bugado. Meio não, é bem bugado, né? Então, tipo, ele demora pra reconhecer os mobs e tal. Inclusive, tá bem zoado o macro do TK, né? Pra upar em quest e fazer drop FK. Eu vou até conversar com o pessoal do suporte nessa semana ou na próxima semana. Pra ver qual que é a possibilidade de dar uma bufada no TK Mago, né? Na questão das skills, pelo menos, e tal. Tipo, é uma classe que o pessoal não tá usando tanto. Tá bem difícil farmar com ele a FK, né? Sorte que eu sou super forte. Então, vou deixar aí, ó. Enquanto isso, vou fazer o seguinte. Vou abrir aqui meu guarda-carga. Eu tenho duas poeiras de laque que eu já resgatei, entendeu? Ah, lembrando, quando você faz uma conta secundária, você pode entrar lá no launcher e resgatar agora em duas contas as suas premiações diárias, tá? Então, eu esqueci de mostrar o baú desse TK aqui, mas ele já tá com, acho que uns 30 itens que eu resgatei nos diários lá, entendeu? Entre montarias, né? Esferda, aplicativo, essas paradas aí. Mas aqui eu só resgatei uma vez, que foram duas poeiras de laque e um frango assado, tá? Frango assado, já ensinei como é que funciona, só ativar o frango assado. Vou usar aqui as minhas poções, que nem a gente fez no TK. Vou deletar esses itens aqui, todos eles. Beleza. Vou dar uns passinhos aqui, clicar no unicórnio. Vou pegar um arco caveira pra atacar a distância, tá? Salve, Victor! É uma pombinha! Tamo junto, TK subfofo! Valeu pelos quatro meses, mano. Ó, vou pegar aqui um buffzinho, tá? Vou equipar o meu arco, beleza? Eu vou terminar essa quest aqui? Não, agora você tem um frango, capa verde. Se você não tiver o frango, você vai ter que fazer a mesma rota que eu fiz com o TK, tá? Então você vai ter que assistir o primeiro vídeo de novo. Agora, se você já tem um franguinho, eu vou ensinar pra vocês, ó. Você vai vir direto pra armia. Você vai pegar esse portal aqui, ó. Tá? Esse primeiro portal de armia, que fica logo depois quando você sai do campo de treinamento. E aqui, ó, já são os mobs level 60, 70, tá ligado? Porém, eu já tô de frango, tiro 4K e pouco. Agora eu vou ligar meu macro aqui, ó, no controle de combate físico. Vou morrer. Né? Esqueci desse detalhe. Não pode, não pode no início ficar aqui no Fallen Troll. Tá? Enquanto eu ligava o macro, eu morri. Você vai ter que ir um pouquinho mais pro lado, porque o Fallen Troll, ele ataca a distância. Então você vai sempre morrer com o personagem level 1. Tá? Agora, se você for lá pro ladinho, é bem mais fácil, ó. Se liga. Você vai pra direita aqui ou pra esquerda, sei lá. Pega um buffzinho aqui pra andar mais rápido. Ó, você vai vir nesse aqui, ó. Freak Troll. O Freak Troll, ele não vai conseguir chegar até você, ó. Olha que legal. Agora já era. Acabou. Se você ter baú de XP, ou baú de experiência, nessa conta, na conta secundária, pega e ativa, cara. Você vai upar rapidamente. Muito, muito rápido, tá? Enquanto vai upando ali, eu não vou nem olhar pra ela, véi. Deixa ali o macrinho. Coloca no ataque físico, tá? Já que a gente tá com arco. Então ela vai ficar atacando ali naquela volta, né? Só cuida pra ela não subir lá no Freak Troll, porque ele ataca a distância. Esse é brabo? Ah, e aí, cheveiro? Salve, José Bruno, óbis. Leia o patch list e toda a mudança tá lá. Escrito no próprio traje novo. Isso. Agora você compra um traje novo e aí você escolhe qual horário você quer fazer a quest. Você pode fazer duas vezes por dia essa quest agora. Rapaziada, como é que tá a semana de vocês? Nossa, velho, tá pesado já. Semana passada eu trabalhei todo dia, de manhã, de tarde e à noite. Então foi bem... Ó, já tá subindo pro Freak. Eu vou dar uma descida aqui, ó. Ó, já tá nível 13, cara. Não tem erro, mano. Até o nível 35 você upa aqui, até o 40, na verdade, né? Você deixa upando aqui até o 40. Depois vai pra quest lá e já era. Você vai dar IK nos mobs em questão de... Sei lá, acho que uma horinha já tá level 200. Já dá pra deixar na porta água. PKzinho também tá forte, né? A gente já arrumou a barra de skill dele. Ah, eu deixei os pontos pra distribuir no vídeo de hoje, tá? Então eu peio do level 303 até o 317. Então tem 320 pontos agora pra distribuir. Eu vou adicionar tudo em inteligência. Ison novo, curtiu? Ó, degradê dos cria. Ah, curtiu, né? Degradê dos cria. Cavanhaque. Só quem joga de Teca Mago usa esse cavanhaque aqui dos cria. Tá bom o volume da música? Tá muito alto, muito baixo? Fala aí, clã. Deixa eu baixar um pouquinho aqui. Baixar um pouquinho. E aí, Murilo, como é que tá? Salve, tá aqui. Fafão, pra drop, BM, Arche, 1k em cons e o resto de cria, será que vira? Então, Alan. Provavelmente seja um BM dano, né? Eu recomendo fazer full força mesmo. A não ser que você vai farmar no gelo e tal. Mas, tipo, no Arche mesmo é bom você botar full força pra... É... Pra ir farmar na Lan M, talvez. Dropa umas pelezinhas lá. Dropa a Pedra Espiritual. É... Você vai matar mais rápido os mobs, né? Agora, se você quiser fazer drop AFK, tipo, no gelo... Aí, provavelmente, você vai ter que colocar essa destreza e essa Constituição. Não sei o BM vai ficar morrendo. A não ser que você tenha uma Blood. É... E, tipo, pra dropar o Victory Coupon, pra fazer o Celestial, eu prefiro farmar ele com um Mortal mesmo, na Lan N. Porque, na Lan N, você mata os mobs mais fácil. Não sei que você tenha um Arche muito forte, cara. Com Arme 7 já e tal. Senão... Pô, é... Os mobs lá são muito fortes, cara, na Lan M. E aí, Du? Tá ótimo o volume da música? Que gostoso, hein? Ah! Vou pegar o gabarito pra mim. É isso aí, José. Brunaps. De copão na mão. Fala, Leonardo Milanese. Ah, você gosta de comer bife à milanesa? Um abraço pra você. Seja muito bem-vindo. Você é do quê pra entrar na Lan M? Você precisa ser Arche. Ou Mortal, tá? Mas é a Lan Arche, né? Que o pessoal fala, mas... Dá pra entrar com Mortal também. Porém, você precisa estar numa guild que é dona do servidor. Tá ligado? É... Então, por isso que o pessoal costuma entrar mais com Arche. Porque não tem guild. É... Ou tá numa guild que não domina o cidadão, né? O canal cidadão. Então, é o seguinte. Você pega e vai no servidor 6. E clica no NPC Lan M. Com o personagem Arche. Daí lá é liberado. A não ser que você esteja numa guild. Que possua uma cidade. Aí é só clicar lá no NPC Lan M também. Ou com um Mortal que esteja em uma guild com cidade. Aí você tem que usar o cupomzinho da Lan M. Que vende no NPC aqui. Posso sim, Leonardo da Milanese. Pode falar. Boa noite, Fafão. Qual o quê do momento? O quê? Ah, qual o id do momento? Cara, exclamação o id, cara. O id global. Servidor oficial licenciado pela Joint Pack. Saia da pirataria. Venha para o id global. Aqui o servidor não vai fechar amanhã. Quer dizer... Nunca se sabe, né, cara? É tudo um imprevisto, velho. O futuro ninguém sabe. Mas tem uma porcentagem bem menor. Boa forma, HT sobrevivência, Selechal e Subselechal 250x250 para a farm. Qual build recomendada? Se ele está TK. Cara, 400% de velocidade de ataque. Então você vai fechar com destreza ali até mais ou menos 400% de velocidade de ataque. O resto full força. Essa é a build recomendada para a farm em uma HT. Para o TK, mesma coisa. Tudo em força e 400% de velocidade de ataque. Ó, já peguei leva 321. Vou dar um personagem aqui para a gente não perder tempo. Deixa eu ver a foeminha aqui. O que ela está farmando. E pá. Já está no nível 26. Deixa eu ver se eu não consigo um franguinho para ela. Espera aí. Franguinho não, um XP. Que eu não entrei no aplicativo hoje ainda. Vou dar um gira-gira na conta de número 2. Vamos lá. Beleza, conta de número 2. Vamos ver o que eu tiro aqui. Podia vir um XP, né mano? XP, 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 XP. Ah, pote? Caralho, eu quero XP. Ah, pote. Deixa eu ver se eu já não tirei um XP com ela. Deixa eu ver no meu inbox aqui. Tem 26 itens. Ah, não tirei. Ah, não tirei. Desses meus itenzinhos aqui no Galford. Deixa eu guardar aqui os meus restos. Olha só meu baú como é que está, Cláudio. Cheio de item, ó. Cheio, cheio, cheio de item. Tem mais frango. Tem PL. Inclusive, essas PLs aqui eu já vou usar, né? Lembrando que essas PLs, esses itens aqui, eu peguei todos no aplicativo que eu ensinei a vocês pegarem no primeiro vídeo, né? Aqui da série, tá? Então, eu tenho muita PL aqui. Eu tenho quatro PLs, na verdade, né? Não é muita. Vamos ver se a gente consegue botar essa arma pelo menos mais oito, ó. Tá mais sete. Vamos lá. Faiou? Fica tranquilo. Faia mesmo. Faiou? Não, foi... Faiou tudo. Ficou mais oito ali, ó. Ah, e ficou mais oito. Então, ó. Mais sete, entre parênteses, mais oito. Deu tudo certinho. Galera, ó. Vou comprar, então, agora, mais uma gema estelar, porque eu vou pra próxima quest. Vou comprar, também, o pergaminho de portal, que eu já ensinei vocês a comprarem lá em Asran, né? Porém, hoje eu comprei aqui no Atum, na Estia. Vamos lá pra próxima quest? Foi. Pega aqui o primeiro portal de Asran. Depois pega o segundo portal, aqui, ó, do campo Asran. Mesma direção do reino, a gente vai subir lá no submundo. Salve, Gilson! Valeu pelo Prime, seja muito bem-vindo, capa verde. O Ancião 1 não tá trocando a medalha de ouro ou é bug? Medalha de ouro. Cara, se é item do evento, eu não tô por dentro, mano. Eu não tô ligado, velho. Baffa Points, alguma recompensa dentro do jogo? Ainda não. Ainda não. Ó, seguinte. Só vim aqui em direção ao reino, né? Aqui é o reino, ó. Aqui é o portão do reino. Opa, achei aqui um Agmo. Vou matar ele. Vou largar o exterminar já, ó. Olha, eu dropei um chapéu da natureza. Ó, então, é... Um pouquinho pra cima do reino aqui, você vai pro submundo. Aí, foi. E agora a gente vai subir. Subir. Voar, voar. Subir, subir. Esqueci de pegar XP. Oi, Sensuelen. Oi. É mil? O Peque, meu amigo, tá fazendo live. É mil? E eu tô mantendo ele online por sete dias. Já estamos no quinto. Caralho, valeu por mil bits. Nossa, mil bits, cara. Nossa, muito obrigado. Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you. Uma hora eu vou fazer também, ó. Trinta dias sem dormir. Eu quero ver se você vai ter trinta mil bits aí. Caralho. Cinco dias sem dormir. Você tá mantendo ele online ou querendo matar ele, véi? Ó, seguinte, clã. Subir aqui o mapinha, né? A gente veio daqui, ó. E aqui já vai ter o guarda, olha só. Aqui é a quest do level 321. É o início da infelicidade. Deixa eu ver se é esse nome mesmo. É, início da infelicidade. Aqui eu vou marcar uma gema estelar. E aqui dentro é a quest, ó. Vou clicar aqui no guarda, então. E olha, eu não tenho ninguém na quest. Aqui é o seguinte, clã. Eu vou botar meu macro no trinta, porque esses mobs aqui, eles são fortes, tá? Olha, eu dou dois hits nele, mano. Meu TK tá muito forte, véi. Nem é... Eu vou botar pro... Vou botar o nick do meu TK pra... Bate hardcore. Cuidado pra ficar nessa quest FK, que geralmente você morre, hein? Aqui demora um pouco mais o upzinho. É uma quest bem pequena, ó. Acabou a quest já. É só isso aqui, ó. É só isso aqui, ó. Em cima e embaixo. Também é uma quest PVP, então tome cuidado. A gente vai upar aqui. Eu até levo 356, se eu não me engano. É, 356. Então vamos que vamos. O que não dá pra usar o nome King no nome do personagem? É... Porque esse é o nome do rei. Porque quando você digita barra King, você vai... Você é suminado lá no reino. Então é um comando do jogo. Por isso que você não consegue criar esse nick aí. Ele fica streamando dormindo. Caralho, véi. Fala, Lebed. Valeu pelo follow. Seja bem-vindo. Streamar dormindo é foda, véi. Eu fiz um selo e sumiu o meu personagem. É, então você tinha espaço no baú pra selar o personagem? Salve Anderson. Pei, coiaboa. Isso aí, é sério. É do TK espada mágica até o nível 400. Depois a gente cria o Arsh, depois até o nível 400 e depois cria o Selechal. Primeiro passo aqui é o pá, né? Deixa eu ver, ó. Tô dropando bastante lixo aqui. Já tô level... Um levelzinho legal, né? Qual que é a build da Blood, Fafão? O que eu faço com a minha blood? Eu não sei fazer blood, nunca fiz. Quais são os itens recomendados, Fafão? Lembra aquela dica que eu dei pra vocês do Discord? Olha aqui, ó. Vou dar uma olhada aqui, ó. Minha dica do Discord funciona, hein, clã? Ó, meu TK morrendo aqui, velho, porque não funciona o macro nele. Ó, seguinte, clã. Tá aqui o meu Discord, ó. O Discord tá sempre com o link na descrição, tá? Então, olha só. Bem-vindo a Foema Magia Branca. Aqui tem a distribuição dos pontos. Aqui tem o foco da Foema Magia Branca, que são itens com pontos de skill, que aumenta a cura. Blood para farm, que é a que a gente vai usar. 193, que é o suficiente para equipar a armadura e o escudo. 218 inteligência, o suficiente para equipar a armadura. 130, que é o suficiente para equipar o escudo D, que é o escudo... escudo de runas. E o resto dos pontos full em constituição. Essa aqui é a build que a gente vai usar. Itens. Não precisa se preocupar tanto, porque a build é... da... da Blood, ela é geralmente full constituição, né? Então, ela fica muito tanque, né? Com bastante HP. O foco mesmo são itens com pontos de skill. Isso muda bastante na Blood, tá? Então, qualquer arminha que você dropa já aqui no início, que tem skill, você já pode guardar. Deixa eu ver. Eu tenho até no recomendado aqui, armas com 33 mais de skill, 36 mais. O máximo é 42, então você tendo uma 33, 36 já é bem legal. E com um escudinho, né? Ou você usa duas e pá. Aí depois a gente vai conversando sobre isso aqui. É... Bem simples o entendimento. Deixa eu ver meu TK aqui, ó. Salve, senhor Bloissin! E aí, como é que tá? Eu já dropamos a minha skill já aqui, né? Nossa, já tem 200 pontos pra adicionar aqui de novo. Vale a pena fazer BM Natureza pra farmar? Bem sincero? Não. Se for só pra farmar, não. Adicionar os pontos em trans também. vender isso aqui. Já marquei lá na frente da Quest, né? Então só usar o pergaminho e já era. Eu não sabia essa aí não, Luiz. Você já reportou lá? Mandou um ticket lá pra falar que não dá pra criar com esse nick aí? E os eventos? Pô, teve semana passada, né? Semana passada tava tendo evento. Não foi... Semana retrasada tava tendo evento ainda. E aí, vila? Não, velho. Eu só vou upar na água depois do level 200 aqui com a Blood, velho. Aí eu aceito e não perga assim, mano. Antes disso, eu vou upar esse TK aqui na Quest porque aqui dá muito gold, velho. Ó, se liga. Aqui você dropa a pedra espiritual dos elfos e ela dá 800 mil de XP, é isso? Acho que é 800 mil. Deixa eu ver. Aham. É. É 800 mil de XP. É, um BMzinho é melhor mesmo. o BM é vocação, tá ligado? Pra farmar bem melhor. Isso aí, vila. É, então. Eu tô tentando explicar pro pessoal aqui que vale muito a pena você upar na Quest do Mortal porque você ganha gold, né? Esse gold faz a diferença. Então, ó. Aqui, ó. Eu tenho 766 de gold. Vai pra... 776. Agora eu ganho 10k de gold por pedra espiritual que eu ativo. Isso aqui já vai dar um gold também legal pra quando chegar no level 356 eu botar a borda grossa no meu personagem, entendeu? Já vou ter o gold pra botar a borda grossa. Já vou ter o oitava skill. E se for upar na água você não vai ter essas paradas aí. Você vai ter que farmar meio que do zero lá, entendeu? E aí, verdinho boladão. Que delícia! Vai jogar counter-strike hoje? Não entendi. não entendi. É a luz. Não entendi. Não, não vou jogar hoje não, verdinho. Hoje é só livesadas. arma com skill, mas essa aqui não é arma de uma mão. Essa aqui é arma de abacate, não é de uma mão. Que delícia! dá mais uma anunciadinha aqui na live? vamos que vamos! Vamos lá. Salve, Abner. E aí, qual é a boa? E aí, Ablitch? Ablitch! Do Napaze por aí, mano. Só na curtição hoje. Ah, só no Eid, né? Qual o melhor lugar pra dropar joia? Tô nos Morlock e peguei nada. Pra dropar joia, você vai... Eu gosto de ir naqueles spots que tem ali no começo de dungeon. Você vai entrar em dungeon, vai passar o primeiro portal ali pra dungeon. Você vai encontrar quatro salas. Duas do lado esquerdo e duas do lado direito. Dentro daquelas salas, você vai encontrar uns arqueiros. Eles são meio verdes e uns ursos. Se você ficar dentro daquela sala, lá você vai dropar muita joia. Lá dropa diamante, esmeralda e garnet, eu acho. Claro, as probabilidades são diferentes, mas dropa as três lá, se eu não me engano. Só não vai dropar coral. Lá é bem legal, véi. Dropa bastante joia. Obrigado, Anderson, mas não posso pegar nada aqui no TKzinho. Vou ter que farmar tudo com ele. Vai ser uma delícia. E aí, Renascido, bom dia. Está fora do horário, Renascido. A Vorpal 200 skill, aquelas Vorpais estavam sendo dropadas dentro da LAN N. Porém, acho que foi corrigido já. Eu acho que não está mais dropando. E se estiver dropando, não é mais com tanta frequência. Pessoal, já peguei level 40 aqui, foi uma cura fofo. Eu já vou me direcionar aqui... Para o... Eu vou me direcionar aqui para a quest agora. E vamos. Deixa eu caminhar sozinho aqui. É, Sábio dropa nos Morlocks. Eu acho que tem outros lugares que tem o drop do Sábio, mas não é tão bom que nem no Morlock. E aí, Brandão? Cara, eu acho normal, velho. Porque senão todo mundo ia ter a DD full. Não ia nem ter graça, mano. Porque tipo, a probabilidade não é baixa. A probabilidade é boa. Aí tipo, se não quebrasse, aí... Sei lá, mano. Todo mundo ia ter a Morra full, velho. Sei lá. Opa, Anciente Gremlin. Mato, hein? Olha aí, ó. Dropei um resto de ouro, hein? Foi uma cura fofo, já está como? Naquele pique, né? Deixa eu ver. É... Nem passei a limpar o inventário, né? Para resetar essa aqui, eu entro lá também. Deveria ter passado ali na cidade e limpar o inventário. Agora eu vou ter que entrar com ele meio assim, né? Eu vou ficar online, então já era. Salve, Petrux! Transformei meu 7 Archa mais 15. Full barra em selo e consegui por tudo mais 11. Mesmo assim, o critico ficou baixo. Tem alguma dica? É... Não tem muito o que fazer mesmo, velho. Se ele não for full barra... E mesmo ele sendo full barra, tipo 13 de crítico, você vai ficar com menos crítico do que antes, né? Porque o 7 mais 15, ele... Ele pegava o 13 e ia até a refinação mais 15, né? E agora é só até mais 11. Então, é... Você vai ficar sem crítico mesmo. A não ser que você tenha uma HT. Se você tiver uma HT, tem uma skill em captura... Não, é em... Em troca ou captura? Troca, acho que é. E você compra ela e aí se você tiver ponto em skill lá, você vai aumentar o seu crítico. É em captura, em captura. Você vai aumentar o seu crítico, entendeu? Só com pontos em skill. Ah, eu tinha ainda a gema estelar aqui, eu nem lembrava, velho. Bom, tá bem safe essa quest. Eu pensei que nós íamos tomar um cacetaço lá. Vou até botar esses potes aqui no meu baú. Vou deixar assim, ó. Beleza? E vão voltar. E aqui eu vou entrar na quest. Olha que gostoso que é upar agora. Foi minha, ó. Não precisa de ponto, né? O ponto tá tudo padrão. Dá mono nos bichinhos com frango. É só alegria. Só sucesso. O HT ficou 91%, com o Sub-TK fica 68%. É... Com o TK você pode pegar a décima skill dele. A décima skill aumenta mais 10% de crítico. Se eu não me engano é a décima. Agora tem que upar na quest com os dois bonequinhos, velho. Agora vai ficar a tryhard aqui. Já tô level 61. É... Algo interessante de você fazer... É... Ter um pouquinho mais de ponto em destre... Em... Em inteligência do que em força. Aqui na foema cura fofo, que é pra ser a Blood. Pra você ganhar o set de defesa e ataque mágico. Igual do TK, ó. É defesa e ataque mágico. Por quê? Porque eu tinha mais ponto em inteligência. Se você colocar mais ponto em força... E não perceber, já que você tá com frango na Blood... Você vai ganhar o set de dano. Aí você vai ter dano e crítico ao invés de defesa. E o defesa é mais interessante numa Blood, certo? Porém... A bota seria legal você pegar com um skill, né? Mas... Como a bota não vem full skill, ela vem com base 15. Então também não vale a pena. A gente precisa pegar uma 18 mais pra frente. Itens baratinhos. Itens baratinhos. E aí, Ratinho? Tem como trocar de capa assim, mano? Vou te ensinar agora, ó. 35 ou superior. Clicar no rei do seu reino. Pra você trocar de capa. Pegar capa blue, capa red com mortal, arch ou selechal. Tá aqui o link, ó. Só assistir esse vídeo aqui, ó. Deixar o seu likezão. Eu vou deixar aberto aqui, ó. Se você não tiver 90 likes aqui depois de você assistir o vídeo... A vida cobra, hein? A vida cobra. The Life Snake. Toma cuidado. A Munhada e crítico acha uma boa pra aumentar o crítico? Cara, eu prefiro HP, sendo bem sincero. Tipo assim, o crítico você só vai precisar aumentar mesmo o crítico quando você é level mais baixo, né, mano? Quando você não tem tanto item. Então, tipo, mais no endgame não é tão bom. Você vai aumentar um pouco da... Você vai aumentar um pouco do seu dano crítico, né? Quando passa do 100, você aumenta o dano crítico também. Só que... O pessoal prefere usar HP ainda. Tá ligado? Tá ligado? A Munhada só usa no Sele. Eu uso 3 de 6 de crítico. Caralho, Rafa, você é... Doidão, mano? Segura o homem, cara. É nóis, gatinho. O item Sele mais 11, mais 15, arcana mais 15. Mesmo assim, o crítico tá tenso. Cara, veja só. Eu tenho aqui a conta de testes, né? A conta de live. Eu tenho peito e calça com base 11 e base 8 de crítico. Né? Base 11 e base 8 de crítico. Claro, lá, tá mais 12, né? Mas se você tivesse 13 e 13, ia dar muito mais crítico. Eu já tenho 78 e eu tenho um Sky mais 15 sem ADD. E só a bota mais 13 com 18. Então, dá uma conferida se você tem essa skill aqui ou da HT. É... Essa daqui. Aumento de crítico proporcional aos pontos distribuídos em captura. Vê se você tem essa skill aqui. E é bom também pegar um arco com skill. Vai aumentar muito o seu crítico se você for uma HT. Essa é a dica que eu dou. E outra coisa. Vê se o seu 7 tá fubarra, né, mano? Tem que ser 13 de crítico, véi. Se for celestial mais 11, tem que ser celestial com 13 de crítico. Senão fica... Fica foda mesmo, véi. Maníaco do dano crítico. É tipo isso aí, cara. Salve, Kassayde! Valeu pelo seu Prime, mano! Ah, Kassayde, seu safadinho! Você estava sumido! O rei Kassayde! Rei das lives! Melhor designer que o Brasil já viu. Que o mundo já viu. Entendi, Petrux. A sua arma também é skill? Ah, então tá safe, Petrux. Não esquenta o que isso daí, não. Quando eu vou farmar com o meu TK, lá na outra conta... A minha HT tem sido de crítico. O TK pega 77. Aí eu boto um Ankezinho de crítico nele, tá ligado? Aqueles Ankes que dão 10 de crítico. Aí já fica legal. E outra coisa, você pode adquirir a décima skill que aumenta mais 10 de crítico no TK, né, mano? Opa! Opa! Dropei a luva da Blood. 25, 18. Dropei a luva da Blood. Tudo que você dropar com skill, você guarda agora. Essa aqui já é 25, 18. O full, uma luva full, é 30 de 18. Então eu dropei a primeira luva semi-full aqui da série. Que delícia! Vou até botar ela aqui pra não deletar, ó. Aí vai ser a luva da nossa Blood. Opa! É ruim upar duas contas na Quest, hein, mano? Meu Deus do céu! Coisa boa ficar em Quest sozinho. Ah, safadinho. Não, não sei de nada ainda. Não sei de nada ainda, artista livre. Nadinha. Zero informações. Para barrar um set, existe limite de refinação? Não. A partir do mais 11, você já consegue barrar. Eu acho que no mais 10 ainda não barra, só no mais 11. Aí no mais 11, você já consegue barrar. Então, Felipe, eu diria que é uma dificuldade mediana, entendeu? Não é difícil, não. Você ganha muito item de aplicativo. Você ganha muita coisa quando você começa a jogar, entendeu? É só baixar os programinhas lá da Raidute. Tipo, o negócio do launcher. Você baixa o aplicativo. Aí você ganha frango. Você ganha XP. Então, tipo... Você já ganha 7 mais 6, entendeu? Eu não diria que é difícil, não, cara. Eu acho que é mediano, cara. Pá, ganhei um dragão menor. Deixa eu botar... Deixa eu ver se eu dropei alguma coisa de skill. Não dropei nada de skill. Só essa arminha podre ali. Isso aqui vai tudo para o NPC, então. Dano, dano. Não. Também. 45. Não, não. 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 E não. Esse aqui é o 7 da Foema, né? Não vou estar usando ele agora. Vou até passar para o baú. Tenho duas peles imóveis aqui já. Vou estar deixando elas aqui um pouquinho mais para baixo, ó. Resto de ouro eu vou deixar aqui. É... Vou deixar andando retinho aqui, ó. Ela vai cair direto lá na Quest. Enquanto isso, eu vou entrar mais uma vez aqui com o Tekabat Fof. Onde consegue barra? Cara, geralmente em eventos. Dá muita barra em evento. Valeu pelo follow, Barbie Collins. Difícil é refinar itens e ensina ele mais 11. É. Ó, essa bota aqui mais 13, ó. Eu botei ela mais 13 de primeira. No vídeo, inclusive. Que eu ensino a refinar itens de mais 11 até mais 13. Eu botei ela mais 13, mano. E era o tempo que só tinha a essência dos deuses mais zero, tá ligado? Eu meti mais 13 lá. A conta... A conta é de testes, né? Então o que acontece? Passa tudo. Aí quando vai refinar a tua, daí falha, né? Essa é a vida. Fazer o quê, né? Que delícia! Mata o Red. Ó, galera. Tem Torre daqui 5 minutos, hein? Não esqueça. Quantos dias pra fazer Arche aí? Véi, acho que dá pra fazer... Se você começar a jogar e jogar mesmo o jogo pra fazer o Arche... Eu acho que faz em... Eu diria em 2 ou 3 dias, mano. Começando o level 1, cara. 2 ou 3 dias. E aí mais ou... Mais uns 3, 4 dias pra você fazer o Selechal. Talvez antes, porque você depende muito do drop do item que se chama Victory Coupon. Esse item que vai decidir se você vai virar Arche antes ou depois. Porque você dropa ele lá na LAN, que é um item gratuito, né? Você dropa ele e troca por Imortalidade no NPC. Então é bem facinho de virar Arche e Selechal também. Você troca por Imortalidade... É por... A Pedra Ideal pronta já no NPC. Então é bem fácil. Profão, me fala o tamanho do desenho, tipo... Você vai fazer 800 por 800, ó. 800 por 800. Assim tá bom já. Ou 2000 por 2000, tá ligado? Depende da resolução que você faz aí. Você é o cara do desenho lá? Pô, não dá não, prodígio. Tô gravando a série do Mortal Selechal, cara. Se eu for na guerra agora, acabou a série, né, mano? Ó, já comecei a ganhar o próximo set aqui. Vou colocar 100 pontos em inteligência pra não me... Não me perder aqui. Gold no Selechal? Cara, eu recomendo primeiramente o pau Selechal e depois ir na Lan A. Aí dá pra fazer gold tipo na pista, pista de runas, Lan A, que é a Lan do Selechal. Só que lá você precisa ser um pouquinho mais forte, se pá. Dá pra fazer Lan... Dá pra fazer Lan... Dá pra fazer gold dropando o Sábio também. No Gelo. Tudo depende de como tá o Bonekite, ó. Dropei uma bota agora de Fema aqui, mas não é boa. O tomamos o Chivarra, ó, che... O tomamos o Chivarra, ó, che... O tomamos o Chivarra, ó, che... Já tem mais uns pontinhos aqui, ó. Vou adicionar tudo em inteligência. Já vou ficar full trans. Eita, ficou estranha essa frase, né, mano? Vou adicionar meus pontos em trans. É, rapaz, já tem que cuidar, ó. Dá um gole, ô Maragato, faz um pra nós lá. Fez um tutorialzão. Quem quer aprender a fazer um chimarrão tem que assistir o Lata Velha Parte 5, hein. Edição de número 5. Tá lá o tio Maragato ensinando a fazer um chimarrão. Ó, tá tudo full agora. Agora já era esses pontinhos aqui, ó. Ele vai tudo em aprender arma, mas se eu preferir não adicionar, também não muda nada. Por que os mergulhadores caem pra trás quando vão mergulhar em alto mar? Não, não sei por quê. Por que, Petrux? 50? 50 por baixo, velho. O trem não para. Não, não quero, Rafa. Não quero, velho. Demanda muito tempo. Muito tempo. Ficou bom? Ah, ficou bom, né. Você não trancou a bomba porque ficou bom. É, foi inteligência, cara. Não adiciona destreza, não, velho. Só pra PVP, tipo, não se deixar o level muito alto, velho. Que se caírem pra frente, eles caem dentro do barco. Ah. Essa foi boa, hein, cara. Vai pra Praça é Nossa. Alô, Casalbé. Cadê? Cadê o Casalbé? Cadê o Casalbé? Caralho, eu só não conhecia essa piada, hein, mano. Só fiquei surdo. Nem começou ainda, tá? Ô, louquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 9 e 8, mais uma entradinha agora, hein. Vamos lá. Nossa, é o momento da piada aqui, quem quer o Fuyo? Não sei o que é Fuyo. Aproveitando, mandar um salve pra Guilge do Fukiro. Qual que é a piadinha com essa aí, véi? Fukiro? Porque o sertanejo ficando com a mão na orelha? Cara, saiu 100, mas eu esqueci, mano. O TNT e a HT tava tendo 570, mas tomei 300k de uma Blacks disso. Caralho, 300k é... 300k não, véi. 30, então. Talve, Petrux valeu pelos dois meses do Primezão, hein. Petrux faz piadas, ó. O cara é o rei das piadinhas. Qual do evento do HP? Vai virar Arche hoje? Não, hoje ainda não. Amanhã. Brinks. Quanto custa um Anki HP? Eu acho que é 2kk, mano. Um Anki HP desses D aí é 2kk, eu acho. 2, 3kk. Bulaco na palede. Bulaco na palede. Nossa, Petrux, essa foi boa, hein. Vou botar aqui o ratinho. Agora eu vou fazer uma. Vocês sabem por que os cowboys andam com... andam com o chapéu dobrado dos lados aqui? Por que os cowboys andam com o chapéu dobrado dos lados? fugiu com o ouro. Meu Deus do céu, velho. Ah, Arena das 19. Ah, não. Aí é foda, mano. É do jogo Quake? Foi esse do Monster Kill. Peguei do CS 1.6 ainda, mano. Não sei se tinha em outro jogo antes, velho. Mas se patinha mesmo, cara. Depois eu vou olhar lá, Bluicim. Não sabem, né? Pra cortar o vento? Não. É pra caber 2 na cabine da F1000. Obrigado, 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 obrigado. Obrigado. Vocês pensaram que tinham piadas ruins aí? Eu tenho piores ainda. Eu tenho muito pior. Tenho muito pior. Não entendi o que ele falou. Não, isso aí não tem, velho. Isso aí é nova pra mim. Ai, velho. É um momento piada ruim, cara. Não tem como, velho. Só as piadinhas boas. A pinta e o pinto foram pro cinema. Quem pagou a conta? Quem que pagou a conta, velho? Eu não sei, mano. E aí, Raid? Beleza? Boa noite pra você. Sim, cara. Sim, a LAN M, ela dropa o Victory Coupon. Ela dropa Pedra Espiritual. E dropa também algumas unidades de PL, PO. Esses itens básicos aí de Quest, Amagos. Porém, eu prefiro dropar, se você focar em fazer o Celestial, eu prefiro dropar na LAN N, os Victory Coupon, porque lá você mata mais mobs, os mobs são mais fracos. Então, quer dizer que você dropa mais fofão? Então, quer dizer que você dropa mais fofão? É, na teoria sim, né? Vai demorar, eu acho, mano. Vai demorar ainda mais uma semana, se pá. Uma, duas semanas. Teve semana retrasada, já? LAN N é cheio de gente. É, isso é verdade. Porque o drop é bom, né, mano? O pessoal faz char só pra matar os bichinhos lá na LAN N, cara. O pessoal faz char só pra matar os bichinhos lá na LAN N, cara. Oi, Kibita. Dá um oi pro pessoal ali. Dá um oi ali. Quer vir no meu colo? Quer vir no meu colo, né, Kibita? Nem a Kibita se segura com esse meu cheirinho bom. Opa! Entra ali, então. Vai. Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto